Olá galera, aqui é o Betão da Chaca Paz de Filhos, então galera Eu estou mostrando aqui depois de uns dias como já está o alho poró aqui Vocês lembram quando eu prantei ele? Então, está aqui firme e forte Está ficando bonito, hein? Logo logo a gente vai ter alho poró Meu filho adora esse alho aqui E eu não brigo muito não, mas ele Dá uma fofadinha nessa terra, né? Então é isso aí, galera Olha a minha cebolinha como está, bonita O salsinha Está vendo? É, como é para nós dois mesmo não ficar Não precisa plantar muita coisa, não Beleza, galera? É isso aí, fica com Deus Até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí E aí E aí O que é isso?